Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui de volta e eu quero falar sobre um assunto que eu acho muito importante que é um aprendizado que eu tive e que eu acentuei mais ainda ultimamente que é a questão de você formar parcerias, de você trabalhar sempre com parcerias e eu digo parcerias em todas as áreas da tua vida é uma coisa que a gente, quando não tem experiência, quando você está começando na tua profissão você é muito jovem, você não tem ideia do que é o poder da parceria qual é o poder que tem quando você divide, tudo que você divide no futuro se multiplica isso é uma coisa que eu só aprendi com o tempo no começo eu tinha uma mentalidade muito de ter tudo pra mim eu queria crescer, eu queria ser o melhor, eu queria dominar o mercado, eu queria pegar mais casamentos eu queria fazer tudo e ser o máximo esse era o meu pensamento que eu tinha no início e aí com o tempo eu fui vendo que sozinho você não chega a lugar nenhum você pode crescer, mas uma hora você vai precisar das pessoas e se você tiver pessoas que gostam de você realmente do teu lado na hora que você precisar delas elas vão te estender a mão e a pessoa que é egoísta, que pensa só nela ela não tem amigos do lado, ela não tem parceiros ela tem pessoas que estão ali pelo mesmo interesse que você e no momento que você precisar realmente dessas pessoas você pode ficar na mão posto que você trabalhar em parceria, você ter pessoas que estão do teu lado por prazer e todos com o objetivo de ganhar, mesmo que seja um pouquinho, mas todo mundo ganhando você vai acabar crescendo e você acaba espalhando isso e ganhando um pouquinho de cada lado você vai conseguir o que você pretendia sem perder o lado humano das coisas e sem crescer constantemente a gente tendo pessoas boas do nosso lado, ajudando nos projetos, nas nossas ideias e isso só melhora o nosso rendimento você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e as pessoas estão satisfeitas então eu dou um exemplo no fato do fotógrafo de casamento tem muita gente que mora em cidade pequena que mora em cidades em que os fotógrafos tem muita birra um do outro eles acham que estão escondendo uma coisa do outro e tem algum segredo que o outro não possa saber eu até admito que quando eu comecei a trabalhar como o avanço tecnológico era algo notável se você tivesse um avanço tecnológico perante o teu concorrente você tinha uma vantagem real você acabava escondendo um pouquinho do jogo isso é uma coisa normal mas hoje não existe mais isso pessoal todo mundo tem acesso a tudo então vamos parar até desse pensamento mesquinho tenha parceiros, tenha amizade com os colegas compartilhe as coisas o cliente que é teu vai ser teu o que vai ser do outro vai ser do outro e se vocês fortalecem, se vocês compartilham vocês todos fortalecem na tua cidade, na tua associação, no teu grupo de fotógrafos vocês podem trabalhar estratégias em conjunto e melhorar a força da nossa profissão no mercado que está tão concorrente concorrido você tem concorrentes de todo lado dentro do casamento a fatia do fotógrafo é muito pequena porque todo mundo quer ganhar decorador, buffet, todo mundo então você não pode pensar em brigar com o teu colega você tem que se unir ao seu colega a todos os seus colegas para vocês reivindicarem e conseguirem conquistar uma fatia melhor dentro do orçamento total do teu cliente então pensem nisso pessoal que a parceria é muito boa eu hoje trabalho com vários parceiros que são meus amigos e é algo muito, assim, me enriquece muito eu estar sempre conversando com pessoas diferentes fazendo coisas com pessoas diferentes e a própria questão do contato que eu tenho com os fotógrafos eu só aprendo e eu recomendo que vocês façam isso na vida de vocês vai fazer muita diferença em todas as áreas da vida pessoal e profissional de vocês é isso aí o recado está dado curtam compartilhem sigam aí o meu canal e também a página no Facebook é namor no Facebook eu quero que vocês curtam para prestigiar e também fiquem de olho no meu site é namor.com um abraço e é namor e aí e aí e aí